Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitã oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitã, o lugar certo para você comprar. Os moradores do bairro Pontal continuam desviando das crateras. As ruas do bairro estão em condições intransitáveis. O calçamento que foi feito no local cedeu com a quantidade de caminhões que transitam para levar carga a terrenos que estão sendo preparados. A falta de planejamento do bairro acabou trazendo transtorno para os moradores, que agora tem problemas mecânicos em carros. Quando chove, os buracos viram armadilhas, pois os bloquetos, intertravados em muitos pontos, criaram picos que podem cortar o pneu. Ainda no bairro, os moradores reclamam da iluminação pública, que tem sérios problemas. A prefeitura, por sua vez, informou em nota na semana passada que recebeu os materiais para dar manutenção nos posses de iluminação pública. E pretende, em até 15 dias, consertar 80 posses na cidade. Solar Solar Há 19 anos vestindo e fazendo a cabeça da galera Bairro levels E aí A A